Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games novidades no mundo do ETS2 hoje a SS publicou no blog deles é finalmente uma informação oficial sobre a questão de nós temos o nosso próprio trailer moçada húu beleza houveram houveram algumas streamings que a SS fez algumas semanas atrás comentaram de pictures novas planos para o futuro inclusive eu fiz um vídeo aqui comentando sobre o que eles haviam falado na nessas streamings e agora oficialmente para a versão 1.32 havia dúvidas se os trailers estariam disponíveis para versão 1.32 agora não existe mais dúvida versão 1.32 trará então a funcionalidade de você comprar o seu próprio trailer moçada bom a SS ela ela trouxe várias fotos ela trouxe um texto aqui e e aqui numa das fotos depois eu vou depois eu abro elas grande para gente comentar ela mostra fotos do Euro Truck Simulator 2 fotos do American Truck e também fotos fotos do editor bom eu vou dar umas linhas gerais para vocês ficarem antenados bom primeira coisa moçada então será possível sim você comprar o seu reboque não serão todos os reboques disponíveis para o ETS2 apenas alguns deles é o flatbed que aquele com a carroceria aberta você tem os baús e os ciders disponíveis é tanque ainda não está disponível e outras reboques prancha rebaixada aquelas coisas também não estarão disponíveis também não estarão disponíveis o que é legal moçada o que é legal é o seguinte um novo tipo de bitrem vai aparecer então vamos lá vamos começar ó esse aqui é do ETS2 esse é um bitrem que não existe hoje no jogo e ele é um bitrem que se parece muito com o bitrem brasileiro então eles deixam de ser um reboque normal de três eixos com um tandem de dois eixos ó apesar que essa configuração você continua sendo possível fazer mas ó essa configuração é diferente moçada diferente muito legal e sabe que que é bacana você pode ter um bitrem isso eu achei fantástico isso eu achei que moçada e no caso do american truck simulator você pode ter um rodotrem também próprio olha que legal moçada detalhes que vocês têm que prestar atenção caminhão preto roda preta reboque preto muito massa né volvo estilizado com aquelas cores daquela das pinturas de empresas que tem no começo do jogo quando você cria seu perfil reboque estilizado nas mesmas cores olha que top moçada e tem uma outra coisa também interessante você vai ter uma garagem com o reboque e os seus empregados eles podem também escolher reboques próprios e começar a trafegar com reboques próprios ou você vai e define para aquele empregado aquele reboque olha que legal moçada que legal que legal aí você vai me perguntar sem restanho mas e como é que vai funcionar as cargas o menu do jogo muda completamente moçada quando eu falo completamente exagero mas ele muda o menu de cargas muda ganha novos ícones e lá quando você estiver atrelado a um reboque você vai ter um menu especial de cargas para o seu reboque olha que legal olha que legal aí você vai perguntar também restanho mas como é que eu pego o reboque vai funcionar assim moçada você vai ter um menu de compra de reboque como é um menu de compra de caminhão você vai comprar o seu reboque você vai falar seguinte para qual garagem eu quero que aquele reboque vá aí você manda aquele reboque para garagem aí você vai ter que ir para garagem você tem que ir fisicamente para a garagem e daí no menu da garagem você vai lá lembra quando você vai no menu da garagem você pode trocar trocar de caminhão lá você vai no menu dos reboques no gerenciador dos reboques vai selecionar o reboque e vai falar o seguinte eu quero pegar esse reboque você vai atachar o seu reboque que vai acontecer moçada quando você voltar para dentro do jogo o reboque vai estar no pátio da garagem assim pronto para você engatar é top moçada ficou top demais outra coisa também como é que vai funcionar quando você chegar na empresa quando você acessar o menu de cargas você vai ter a opção de selecionar apenas as cargas do seu reboque aí se você pegou uma carga o que vai acontecer vai aparecer a doca de estacionamento na empresa aí você tem que estacionar de ré aí eu fico me perguntando como é que vai funcionar os rodotrens moçada será que eu vou poder desengatar eles e engatar e estacionar um a um boa pergunta em boa pergunta aí você estaciona na doca vai aparecer uma mensagem você vai dar enter e daí vai ter um tempo de carregamento moçada olha que legal vai ter um tempo de carregamento por exemplo assim a 40 minutos a 50 minutos e assim vai aí o teu caminhão vai carregar vai aparecer ele carregado se for uma flat bet a carga vai aparecer em cima se for um baú fechado não vai acontecer absolutamente nada só vai correr o tempo de carregamento e aí então você segue a sua viagem top moçada top bom vamos lá como é que funciona o menu o menu de compra do reboque de customização dele é assim ó então você tem se você quer o reboque duplo ou não se você não quiser bitrem moça se você não quiser rodotrem você compra um três eixo normal dois eixo normal e sai sai a sair andar muito legal mas só tá muito eu não achei que ele ficar tão legal e ficou muito legal aí depois você escolhe que tipo de reboque você tem quantos eixo você tem dá pra você mudar os eixos das carretas moçada dá pra vocês passar dá pra você diminuir da coisa pra você aumentar muito legal e depois você vai para parte de customização que esse ícone aqui em cima que daí na customização ele funciona eu tô tô movendo a tela como se fosse no jogo aqui nessa tela daí você funciona como se fosse o caminhão você clica bolinha tem os acessórios que você pode pôr vocês estão vendo moçada que é este este ícone aqui tá selecionado olha a quantidade de coisas que você pode colocar não sabe muito legal moçada é muito legal é muito legal e também daí obviamente você pode fazer a configuração de pinturas e não só as pinturas personalizadas mas você pode pintar o seu reboco de qualquer cor sabe aquela palheta de cor que você vai arrastando e selecionando você vai poder fazer isso e você vai poder selecionar para qualquer um é top ou não é é top né você tá ansioso pela 1.32 eu tô para caramba para caramba moçada vai bugar geral 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 uma pa mas essa modificação ficou muito top comenta aí se você gostou dessa modificação eu adorei eu adorei comenta aí também se você tá ansioso pela versão 1.32 vem logo beta vem logo vem de mim ver vem de mim que eu quero eu quero jogar muito você muito você deixando aquele meu grande abraço para vocês muito obrigado pela companhia deixa aquele like bota aquele like dá like dá like dá like aguardo vocês então amanhã na live abraço para vocês eu fui gente zua aí eu 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 Obrigado.